Você vai iniciar o treino de junto, criando certas dessensibilizações. O que é dessensibilização aqui, Átila? É você diminuir as reações a um determinado estímulo. Pega o material de passeio, mostra pro teu cachorro. Se ele ficar muito agitado, não coloco. Eu vou colocar ele aqui no meu ombro, vou beber uma água. Depois que ele se acalmar, eu coloco. Coloquei o material de passeio, o teu cachorro vai... Yes, é agora que nós vamos passear. E aí você vai começar a ver pelo corpo, pela respiração dele, que ele ainda está muito estado. O que vai acontecer? Não vou passear agora. E olha, você não precisa falar nada. Não é o que você fala, é o que você faz. Cachorro, ele olha nos teus olhos porque ele tá querendo captar informações. Cachorro, ele olha pra o teu corpo porque ele está à procura de orientação. Então o que você faz? Se o teu cachorro, ele te puxa muito no passeio, eu vou iniciar aqui o meu treinamento, retirando todas essas emoções que fazem você me puxar. Então coloca o material de passeio, o teu cão vai ter a previsibilidade que você vai sair. Não, você não vai sair. Você só colocou o material de passeio pra você assistir uma TV, fazer um lanche, ler um livro. Então inicie dessa forma. Essa é a minha orientação.